Som desativado para a música Olá, hoje é dia das mães Quero aqui com essa linda catileia Que ainda não sei quem é, a identificação dela Sei que ela é muito bonita Está com essa bela floração, primeira floração aqui no meu cultivo E nada melhor do que eu pegar ela para estar apresentando para vocês E deixar uma linda homenagem para dia das mães Nossas queridas mães Que a gente dê mais valor, valorize mais nossas mães Que a gente nunca despreze nossa mãe Ela é única Então quero desejar a vocês, assim como desejo a minha Muitas felicidades E muita sabedoria Mãe é sinônimo de carinho, de amor, paz, alegria, harmonia Prosperidade E não despreze A nossas mães Vocês não desprezem a mãe de vocês Ela é tudo para nós Então ame A mãe de vocês Assim como amo a minha Ela nos dá toda a força Ela nos dá muita alegria Se não fosse ela Quem que seríamos de nós Então a nossa mãe única É verdadeira Então valorize A nossa mãe Valorize a mãe de vocês Certo Então Essa é a minha homenagem Que eu queria passar A todas as mães Inscritas aqui no canal E também as mães Do nosso Brasil Do nosso mundo inteiro Amei tantos esses Conflitos Que a gente Tem passado aí E ultimamente Mas é o que eu quero desejar A todas vocês E E homenagear A todas as mães Com essa linda Cattleya florida Aqui Ainda não sei a identificação Dela Tá Mas está florida Aqui na minha coleção Pela primeira vez É muito linda Ok Forte abraço Mães Minha mãe querida E Beijo A cada um de vocês Beijo Os mães Feliz dia das mães Para todas as mães E até o próximo Se Deus quiser Visão geral Botão Barra de navegação Tela inicial Visão geral Tela inicial